Vamos cantar uma canção aqui agora, vocês comigo. Vamos cantar, galera. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer, Alguém que só quis me ver chorar, preciso sair dessa, dessa de me apaixonar, Por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, Sem jeito até pra conversar. Dói demais, e só quem ama sabe e sente, O que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, eu vou provar do teu carinho, Nunca mais, eu vou poder te abraçar, Ou será que vou viver melhor sozinho, E se for mais fácil pra lhe perdoar. O amor, o amor, o amor, o amor, as vezes só confunde a gente, não sei, não sei, Com você pode ser bem diferente, Com você pode ser bem diferente, coração. Eu vou fazer promessa, para nunca mais amar, Eu vou fazer promessa, para nunca mais amar, Alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. Preciso sair dessa, dessa de me apaixonar, Por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim, quando alguém machuca a gente, O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, e só quem ama sabe e sente, O que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás. E nunca mais, nunca mais, nunca mais, eu vou provar com teu carinho, Nunca mais, eu vou poder te abraçar, Ou será que vou viver melhor sozinho, E se for mais fácil pra lhe perdoar. O amor, o amor, o amor, o amor, as vezes só confunde a gente, não sei, não sei, não sei, Com você pode ser bem diferente, com você pode ser bem diferente, com amor, o amor, o amor, as vezes só confunde a gente, não sei, não sei, mas com você pode ser diferente, com amor. O amor, o amor, o amor, o amor, as vezes só confunde a gente, não sei, não sei, não sei, com você pode ser bem diferente, com coração. Coração 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 Fala, Duane! Fala, porra, sacana!